E aí, João Kleber? E aí, Tony? Podem falar o que quiser de mim, certo? Mas que eu manjo, eu manjo, hein? Pega a dinheirinha, só não te peguei na TV. Ô, representou, hein, mano? Dá hora, hein? Fica a fita aí, irmão, cara. Hã? Fica a fita. Não, só representou, representou, hein? Representou o quê, pai? Eu não curto o bagulho, não. Só tô falando que você representou. Só tem a postura um pouquinho, firmeza? Beleza, pode fazer o seu xixizão aí, mano. Tem gente que perdeu a vontade, né? Agradece mesmo. Ah, quer dar uma olhadinha aqui? Vou fazer o meu, mano. Dá uma olhadinha aí no bolo. Beleza, então. É isso mesmo. Ah, minhoca curta. Ô, minhoquinha! Xê, tá frio lá fora, velho? Por quê, mano, velho? Mago encolheu e cadê o negócio? Oxi! Manhoquinha, você é doido. Você gosta do grande, fio? Não, não gosto de nada. Vai pegar, né, logo? Já ouviu falar no palmito africano? Ô, mano, velho, tá doido, velho? O quê? Você fica porrada, mano? Não, tira, você pega nisso aí e vem pegar em mim, mano. Quebra a cara, velho. Só que eu tô falando que o negócio aí escondeu, mano. Cuidado, rapaz. Pega ali, né, de tal não te peguei na TV. Pera aí, meu. Tá aí, tá aí, tá aí. Vai lá, mano. Vai de lá, mano. Ah, chato, velho. Olha o minduinho aí, ó. Minduizinho, é o minduinho mesmo, ó lá. Olha. Opa. Beleza, hein? Conhece o gigante angolano? Não. Olha aí. Sai fora, rapaz. Cadê? Oxe, sumiu? Sam. Ô, bicho, tá difícil mesmo, não. Não. Ô, bicho, peraí. Ô, peraí. Deixa eu te explicar, peraí. Peraí. O que você tá pensando? Caramba, o que você quer comigo, ô Delício? Não, peraí, ó. Bela camisa. Vou com barreira de novo. Camisa da hora, mas o brinquedo tá sumido, hein? Não, tá falando, cara? Não, estou falando só. E aí, macho? Tá tirando? Uxi, tá nervoso, hein? Nossa, tá aqui, mano. Tá nervoso, as veiona. Não, tô reparando as veias. O bicho tá bravo, hein? Nervosão, hein? Palmoinha, né? Palmoinha. Tô falando que eu sou. Pegada é outra delícia, Oxo. Entendeu? O que é isso aí, velho? Vai, bota aí, pô. E aí, mano? Tá tirando, velho? Tá tirando o bagulho? Não, de boa. Beleza. Vou nessa. Pode ir fazer o seu xixi. Tchau, dá uma. Não, não!